Ao som do berimbau, integrantes da Associação de Capoeira Artes das Gerais mostram um pouco da cultura afro. A capoeira é um elemento importante para a formação integral do aluno, desenvolvendo o físico, o caráter, a personalidade e influenciando nas mudanças de comportamento. Nosso trabalho já tem como objetivo principal resgatar a cultura da capoeira. Então com essa questão de resgatar a cultura da capoeira, a capoeira por ser uma luta, os alunos passam a ter disciplina. Então com isso a gente consegue tirar, por exemplo, as crianças da periferia do risco de droga, da violência. Então é para esse tipo de coisa o nosso trabalho. A Associação de Capoeira Artes das Gerais foi beneficiada com recurso anual de 60 mil reais, totalizando 180 mil reais em três anos, devido a um projeto desenvolvido pela Secretaria Municipal de Cultura e aprovado pelo Ponto de Cultura da Secretaria Estadual. Este recurso será aplicado em atividades para o público, assistido pela associação. Isso para a gente é muito importante, devido ao Ponto de Cultura ser um projeto que a gente vai poder aplicar recursos nos nossos alunos. Então a gente, aqui em Ponte Novo, nós temos que aplicar esse projeto em quatro bairros aqui da cidade. O bairro do Pacheco, São Geraldo, Copacabana e Santo Antônio. E com o tempo, com o passar do tempo, a gente vai estar distribuindo por outros bairros. E a grande importância disso é que a gente, esse projeto, ele tem uma verba. E essa verba é para a gente aplicar em recursos, por exemplo, de computador, informática, recursos materiais, biblioteca. Então a gente vai estar oferecendo não só a prática da capoeira para os alunos, para as crianças, e está oferecendo outras coisas. Não se pode comemorar a Semana Nacional da Consciência Negra Sem falar em capoeira, que chegou ao Brasil com os africanos, que perceberam a necessidade de desenvolver formas de proteção contra a violência e a repressão dos colonizadores brasileiros. Atualmente ela ganhou espaço na sociedade e se tornou uma atividade muito procurada, até mesmo para manter a forma. Capoeira, além de ser uma luta, ela tem essa capacidade de deixar o corpo melhor, deixar a pessoa com o corpo mais definido, a saúde melhor, o ritmo. Para a capoeira, 20 anos atrás, era vista como só malandros praticavam capoeira. E com o passar do tempo, a capoeira foi ganhando, por exemplo, espaço na educação física. Então isso foi ganhando o quê? Um respaldo, né? Foi melhorando, melhorando. E hoje a capoeira está onde? Nas escolas, nas universidades, entendeu? Então toda Semana da Consciência Negra, a capoeira está ali. Por quê? Faz parte da cultura afro-brasileira. Então a gente procura sempre estar apresentando, mostrando esse trabalho, mostrando valor cultural para os nossos alunos, até mesmo para a população, para os leigos.